Ora, muito boa noite aos meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso episódio número 23 do programa Livremente, todas as terças-feiras, às 10 da noite em Portugal e às 6 da tarde no Brasil. É com muito gosto que estamos agora em direto para mais um episódio, o nosso primeiro episódio aqui do mês de Agosto. E hoje vamos falar com um convidado muito especial, que já conheço há vários anos, tudo a propósito deste nosso projeto online, que está ancorada em duas âncoras. Portanto, esta está ancorada em dois objetivos, melhor dizendo. Temos este projeto do Livremente como parte do objetivo de levarmos ciência, metáforas e exemplos ao máximo número de pessoas que conseguirmos, por forma que aumentemos o sentido de responsabilidade individual, para que cada um se conheça melhor. E, de facto, quando nós conseguimos nos conhecer melhor, conhecer melhor as nossas características, a nossa maneira de pensar, conseguir gerir melhor as nossas emoções, nós vamos conseguir sempre gerir melhor os nossos comportamentos. E, quando conseguimos saber pensar melhor, articular melhor o que nós pensamos, gerir melhor as nossas emoções e conseguir ter melhores comportamentos, isto acaba sempre por facilitar a nossa adaptação aos vários contextos de vida e às várias pessoas que temos à nossa volta ao longo da vida. E, portanto, este é o nosso objetivo, ao longo destes nossos programas do Livremente, que todas as terças vão para o ar, às 10 da noite em Portugal e às 6 da tarde no Brasil. E temos sempre um tema, um tema que traz ou um assunto que eu partilho convosco, no âmbito das minhas competências, ou então convido um especialista de várias áreas, para que possamos, através dos exemplos, ou da experiência de vida, ou da ciência, para se juntar à conversa e poder também colaborar e participar convosco, os nossos estoicos seguidores. Portanto, uma boa noite, Carla, António, Márcia, Cristina. É sempre um gosto ter-vos aqui às terças-feiras. E hoje vamos ter connosco a Vanessa, a Loana, a Cristina, a Leila. Hoje vamos ter connosco o professor Irismar Oliveira. O professor Irismar Oliveira é um médico psiquiatra que é professor universitário, muito experiente, uma experiência acumulada ao longo de muitos anos, e que está a desenvolver, ao longo da última década principalmente, um trabalho diferenciador e inovador no âmbito das psicoterapias. Eu tive o prazer e a honra de conhecer o professor Irismar, há mais de uma década, no trabalho de consultoria com uma empresa americana, no âmbito de ensaios clínicos e de investigação de sintomas comportamentais. E é com ele que nós vamos falar hoje. Portanto, eu vou convidar aqui o professor Irismar para se juntar à nossa conversa. Vamos só dar aqui uns minutinhos para que o professor se possa juntar ao nosso livramento de hoje. Olá, professor, viva! Olá, boa noite, Ivandro. Estou que estejam me ouvindo bem. Estou a ouvir bastante bem, estou a vê-lo bem. Não sei se os nossos seguidores também estão a conseguir captar bem a imagem, o som também. E, em primeiro lugar, quero agradecer, é com muita honra e muito prazer que tenha o professor Irismar aqui no nosso programa de livremente. E temos aqui uma experiência de nos conhecermos já há mais de uma década, não é? Com a Medovant. Eu não sei se foi em São Paulo ou se foi em Haag, na Holanda. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Nós estávamos participando de um ensaio clínico com medicamentos e você fazia a consultoria com essa empresa americana, como citou. Eu não me lembro mais, porque são tantas as empresas com as quais nós trabalhamos naquela época. Certo, certo. E foi aí que realmente percebi toda esta parte inovadora que o professor Irismar está envolvido no âmbito da psicoterapia, o que é uma área que até é bem interessante porque acabamos por ver, a maior parte das vezes, a psiquiatria mais perto da medicação e não tanto perto da psicoterapia, não é? E daí este tema de hoje ser um tema que a maior parte das pessoas que nós vemos quase que no mundo inteiro sempre a pensar que psicoterapia é quase que só conversa e esquecem-se que a psicoterapia é muito mais do que isso, não é? Daí que este tema de pandemia e psicoterapia esteja na ordem do dia e temos esta segunda frase que pusemos aqui de rodapé para o tema de que sem saúde mental tudo fica mal. Portanto, o que é que é psicoterapia? Porque as pessoas realmente, nós infelizmente ainda continuamos a ter este estigma de que falar parece que não vai servir muito, não é? Mas o que é que realmente se faz na psicoterapia? E o que é? Evandro, eu aproveito para dar boa noite para você, boa noite para Portugal. Sei também que há muitos brasileiros assistindo a sua live. Aproveito também para parabenizá-lo por essa iniciativa fantástica, excelente, de levar o conhecimento às pessoas, não é isso? Ou seja, de não ficarmos presos ou isolados na universidade. Certo. Então, psicoterapia é uma coisa a qual eu me dedico há aproximadamente 20 anos. Quando nós nos conhecemos em São Paulo, eu já tinha começado a desenvolver um modelo de psicoterapia, já tinha uma experiência bastante razoável em terapia cognitivo-comportamental e foi muito interessante porque, como você disse, eu sou psiquiatra e os psiquiatras, eles são mais conectados ou ligados habitualmente aos medicamentos. E é muito interessante porque as pessoas não veem a psicoterapia como algo, inclusive, que afeta o corpo, não é? Então, o que é a psicoterapia? É uma forma de você se expressar e de conhecer através da fala. Geralmente envolve um profissional, na maioria das vezes. E esse profissional ajuda você, então, escutando, acolhendo, a, digamos, desenvolver um conhecimento sobre si mesmo e a aprender técnicas para que você próprio, com o tempo, atue sem necessidade, por exemplo, de uma ajuda externa. É assim como eu vejo a psicoterapia. Ou seja, é uma forma de empowerment, não é? É fazer o empowerment da pessoa, ensiná-la a pensar, a saber gerir a sua vida. Exatamente. Olha, e tem várias formas de você fazer isso. Você faz isso conhecendo-se a si mesmo, que já é algo, digamos assim, sugerido por filósofos, digamos, há milhares de anos. E não só... Você já vivia Sócrates, não é? Exatamente. De Sócrates. Exato. E não só isso, mas você, de alguma forma, aprende técnicas, você aprende estratégias. E essas estratégias fazem com que você, como você disse, gerencie melhor a sua vida e tenha melhor resultados nos seus relacionamentos, na sua profissão, nos seus objetivos de vida. Então, a psicoterapia traz tudo isso, de um modo geral. E esta parte da psicoterapia, porque as pessoas que são mais leigas e que não têm esta parte do conhecimento científico, muitas vezes acabam por pensar que psicoterapia pode ser uma espécie de jeito para conversar, não é? É, tipo, uma opinião, deixa-me ir ali a um conselheiro, a alguém que me vai dar uns bons conselhos. Será que é isto mesmo, a psicoterapia, ou não? Aqui cedo um pouco o lugar do diabo. Olha, eu vejo a psicoterapia de forma um pouco diferente. Ou seja, conselhos você pode ter de amigos, você pode ter de pessoas que você confia. E, de certa forma, você pode ter também conselhos na psicoterapia, embora este não seja, digamos, este não seja o objetivo. A psicoterapia, na realidade, é para que você não só se conheça melhor, mas para que você tome suas próprias decisões diante de instrumentos que o terapeuta ensina para você. Claro, vai depender muito do tipo de psicoterapia que você faz. Algumas psicoterapias, por exemplo, usam interpretação. Então, você fala de você mesmo e, eventualmente, traz os seus sonhos ou, eventualmente, suas experiências, suas situações. O psicanalista, que, digamos, que faz um tipo de psicoterapia mais interpretativa, vai ajudá-lo com essas interpretações. Existem outros tipos de psicoterapia que não usam exatamente a interpretação, mas utiliza, por exemplo, uma linguagem... Às vezes, nós utilizamos a linguagem socrática, que é uma forma de você exatamente fazer perguntas para que o próprio indivíduo, o paciente, ele mesmo chegue a determinadas conclusões e chegue às suas próprias decisões. Então, é claro... Até acaba por ser aquilo que se vê nos filmes, algumas vezes, do que o terapeuta parece que está sempre a fazer perguntas sobre o que o paciente está a falar. Porque isso, se calhar, é a forma mais eficaz da pessoa sentir esse empowerment que falávamos há pouco. É eu conseguir, através da minha própria reflexão, com alguém que me osalta aquilo que eu acabei de dizer em forma de pergunta, para que eu consiga, depois, por mim, chegar à minha narrativa, à minha lógica, mais competente ou mais capaz. Exatamente. Algumas vezes, o terapeuta simplesmente reflete o que você disse. Você falou há pouco, inclusive, que uma das coisas que você investe é exatamente nas metáforas. Então, metáforas são coisas extremamente importantes, porque na medida em que um terapeuta utiliza uma metáfora, isso faz com que o paciente ou o cliente, na realidade, reflita de uma outra maneira que, geralmente, ou habitualmente, ele não está acostumado. Então, é como dar, digamos, principalmente uma ressignificação àquelas coisas que, de um modo geral, o indivíduo via de uma forma, ressignifica e passa a ver de uma outra forma. E isso é muito transformador. Isso faz-me logo lembrar, e conhecendo o seu trabalho, e que recomendo vivamente a quem não conhece, faz lembrar muito o livro do Kafka, da metamorfose, a metáfora da transformação, da borboleta, da fênix, quase que se transforma. Qual é essa metáfora, e como é que a usa, por exemplo, para os pacientes perceberem a importância de aceitarem a transformação como uma parte boa da vida, como uma melhoria do seu processo? Pois é, claro, a metamorfose é bastante complexa, mas é o mais conhecido dos trabalhos de Kafka, provavelmente. Eu diria que eu utilizei uma outra metáfora. Isso que você está dizendo é perfeito. A terapia que eu desenvolvi, que se chama exatamente terapia cognitiva processual, e eu imagino que muitas das pessoas que estão escutando você já ouviram e já conhecem, já sabem mais ou menos o que é terapia cognitiva, quase todo mundo já ouviu falar disso. Mas eu utilizei exatamente o trabalho do Kafka interpretando um outro livro dele, que é o processo. Ou seja, para quem conhece o livro, e até mesmo o filme, porque houve dois filmes a respeito do processo, ou seja, um indivíduo comum, um funcionário de um banco, ele um dia simplesmente acorda e ele é detido por pessoas da lei. E o fato de estar sendo detido por um crime que ele não tem conhecimento, realmente o choca, e o que vai acontecer durante todo o decorrer do romance, do livro, é que ele nunca vai saber do que ele está sendo acusado. Ao final do livro, o indivíduo é até mesmo executado, é como se ele tivesse condenado e morre executado, sem jamais saber do que ele era acusado. Ora, isso é romance. Eu tomei isso como uma metáfora. A metáfora de que Kafka estava propondo uma espécie de princípio da alta acusação. Ou seja, como aquilo ali é um romance psicológico, eu interpretei que nós nos acusamos. Nós nos acusamos de quê? Na terapia cognitiva, por exemplo, a gente tem um conceito de crença. Então, crença de que eu sou um fracasso, crença de que eu sou incapaz. que eu não sou suficientemente amado ou coisa desse tipo. Ora, ninguém pensa nisso como uma forma de alta acusação. Então, o que eu tomei disso foi exatamente essa metáfora do Kafka e transformei a própria terapia cognitiva numa espécie de processo ou de julgamento. Um tribunal. Um tribunal, exatamente. Quando o paciente chega, claro que não é a primeira coisa que nós fazemos, nós preparamos o paciente, mas então... Senta aí que você vai ser julgado. Não é bem assim, é muito lentamente e aos poucos. O paciente, ele aprende que de alguma forma essa acusação de si mesmo existe, só que nós utilizamos essa metáfora para que o indivíduo seja seu próprio promotor, ou seja, advogado de acusação. De defesa. também esse indivíduo aprende a sua própria defesa de modo que há uma espécie de diálogo entre acusação e defesa e depois ele próprio se senta em uma outra cadeira onde nós estaremos os jurados que decidirão na realidade se aquele crime existe mesmo ou se não existe. O que é interessante é que nessa abordagem praticamente 100% das pessoas elas se absorvem porque a rigor é apenas uma crença isso não é um crime e aí a partir desse momento o indivíduo começa a ter uma visão digamos um pouco mais eu não diria positiva porque o objetivo não é de ser apenas positivo mas realista mesmo e o indivíduo aprende então que ao se acusar ele pode ter uma outra forma de se ver. É engraçado porque o que está implícito nessa descrição é que o que está a ser feito é aumentar a consciência do pensamento das pessoas sobre os contextos ou as circunstâncias de vida que ela tem para que ela perceba que não tem que ser tão dura no seu processo de análise ao ponto de quase que se prejudicar em vez de se adaptar e melhorar. Eu ouvi você dizer inclusive creio que em uma outra live aquela questão de que as pessoas realmente que não tentam na realidade elas elas perdem porque na realidade se você não tem nada você ao tentar aumenta o risco de ganhar alguma coisa. Então pelo menos conhecimento o indivíduo ganha nessa tentativa de se conhecer a partir desse momento e é realmente uma coisa que eu acho que é importante nós estamos vivendo um momento da pandemia que parece que a saúde mental das pessoas realmente declinou existem pesquisas mostrando isso de modo geral e a próxima pandemia quase claro e esse é o momento que as pessoas que ainda têm alguma resistência à psicoterapia podem aproveitar para dizer olha eu tenho muito a aprender dessa experiência e uma coisa que nós notamos quer com o nosso investimento em termos de formação no nosso próprio autoconhecimento e depois o que vamos fazendo com os clientes ao longo dos anos nós percebemos que de facto começamos a ganhar uma paz interior e uma atitude de lidar com a vida muito mais calma pacífica conhecedora em que nos agitamos cada vez menos por muito agitada que seja a vida não é? claro como profissionais e eu diria inclusive não tanto como profissional da psiquiatria que eu talvez tenha sido muito mais antes de me tornar psicoterapeuta mas na medida em que eu também além da da psiquiatria clínica com medicamentos eu também comecei a fazer psicoterapia com as pessoas essas são técnicas que você utiliza consigo mesmo ou seja uma experiência que você ganha o simples fato de nós sermos terapeutas é complicado a gente ensinar coisas ensinar técnicas para as pessoas que nós não utilizamos em nós mesmos então eu diria o seguinte na medida em que eu me tornei terapeuta eu me modifiquei como pessoa e essa esse é um relato digamos que muitos dos meus colegas psicoterapeutas fazem também e partilho e acho que essa variável de nós sentimos que há muito menor agitação emocional nós fervemos menos na vida precisamente porque nos conhecemos mais é quase que aquela analogia com o atleta de artes marciais que quanto mais sabe menos luta não é? exatamente eu concordo com você ou seja nós não só nos conhecemos mais mas nós treinamos mais a nossa mente então existem várias formas de nós fazermos isso hoje uma das coisas inclusive que é muito incluída nas diferentes formas de psicoterapia são técnicas de meditação que complementam as psicoterapias eu não sei se você concorda comigo mas as psicoterapias que surgiram os modelos de psicoterapia que surgiram nessas últimas décadas são aqueles chamados mindfulness todos de alguma forma todos esses modelos aproveitam da atenção plena o mindfulness e complementam e fazem essa combinação que também é uma forma de você treinar a sua mente para se tornar mais calmo e mais digamos assim tranquilo se nós virmos bem e já dos tempos da filosofia a felicidade é isso mesmo é o instante de vida que vale por si só e portanto quanto mais eu consigo estar no aqui e no agora e sensorialmente estar conectado à experiência se calhar eu vivo muito melhor a minha vida e consigo ultrapassar na mesma as circunstâncias e as dificuldades do que eu estar a deixar passar o presente ao lado e fico a viver na depressão do passado ou na ansiedade do futuro do futuro não só isso essa questão veja bem na medida em que você faz esse tipo de coisa em que você se integra e entrega também ao mindfulness você passa para de julgar ou seja você simplesmente aceita o pensamento que passa por sua cabeça eventualmente você é capaz de deixar aquele pensamento você é treinado para isso de lado voltar para aquilo que você está fazendo você conhece mais o seu corpo porque você eventualmente faz técnicas por exemplo de escaneamento corporal ou seja você treina a sua mente em retornar sempre ou seja está aqui agora sem julgamento não é isso então é isso ou seja a psicoterapia na realidade envolve tudo isso envolve todo um aprendizado você não conhece apenas a sua mente você conhece também o seu corpo é curioso que agora a proposta do que está a dizer e com o que descreveu há pouco da terapia cognitiva processual ao fim e ao cabo quando nós ficamos mais quando nós vamos para o tribunal do processo não é nós quase que através do julgamento passamos a julgar muito menos ou seja é quase um paradoxo não é é um paradoxo julgamos menos é veja o que que acontece na realidade vamos imaginar que nós sejamos capazes de entrar nesse tribunal fazer esse julgamento na medida em que você realmente percebe que esse julgamento é de certa forma injusto você está sendo muito cruel consigo mesmo ou seja você está ou no passado relembrando rememorando coisas negativas e consequentemente arrependido de coisas que você fez ou então na realidade está prevendo um futuro futuro que você não tem ainda que você jamais sabe se vai ser daquela forma ao invés de estar se preparando e estar em paz consigo mesmo neste momento no tribunal na medida em que você deixa de se julgar na medida em que você se julga se absorve porque a rigor como é uma crença essa acusação que você tem de você mesmo e você percebe que isso não passa de uma crença com o tempo você deixa de fato de se julgar você se julga menos na realidade você tem razão isso é bom porque quanto mais nós temos esta capacidade de autoanálise e de reflexão pessoal em que trazemos à consciência esse automatismo que vem da crença e se nós conseguirmos perceber que essa crença tem a ver com a nossa educação com os aspectos culturais e sociais se nós vamos às raízes da crença quase que às bases axiomáticas da construção da crença nós que se calhar conseguimos recompor a causa que leva àquele sintoma que nos faz ficar disfuncionais é muito interessante isso que você está dizendo porque a pessoa em psicoterapia ela aprende essas coisas todas e ela aprende isso em diferentes níveis de consciência habitualmente pelo menos na área em que eu atuo que é na terapia cognitiva e na terapia cognitiva processual a gente começa de fato de uma forma bastante superficial ou seja ainda nessa superficialidade há muita coisa quando eu digo no superficial não quer dizer que esteja menos importante a gente aprende a lidar com os pensamentos que surgem e que vêm automaticamente frequentemente a gente começa a perceber que esse automatismo faz com que a gente erre em que a gente tenha pensamentos que não são muito eles são distorcidos de um modo geral esse nível é o nível mais frequente é o nível mais fácil é aquele nível que quase nós funcionamos é aquele que está a menos trabalho provavelmente é o que nos permite por exemplo funcionar melhor no mundo porque nós temos que estar em tempo real a funcionar exatamente exatamente então tem uma outra coisa aqui nisso você pode inclusive medir você já instrumentos que mostra para você o seu nível de distorções aliás esse é um dos instrumentos que eu tenho bastante orgulho e muita satisfação de ter desenvolvido que é a possibilidade na medida em que nós avaliamos esses pensamentos que surgem automaticamente à cabeça você pode simplesmente percebê-los como distorção e quantificar isso e perceber ao longo do tempo como você vai progressivamente distorcendo menos cometendo menos distorções não só em frequência mas também em intensidade eu adoro a metáfora do Rocky Balboa do Sylvester Stallone precisamente porque a vida acaba por ser um ring é um ring de boxe e nós estamos de um lado no lado do Rocky que é o herói e temos do outro lado o pilão que é essa crença que é autodestrutiva e nós temos que conseguir perceber que no início quando ainda não conseguimos gerir bem os nossos problemas nós estamos a levar muito soco constantemente e vamos cair no chão e temos com vontade de pôr a toalha ao chão mas é o quanto eu consigo aguentar esse processo que me faz reagir levantar e continuar a andar para a frente não é? é essa capacidade de lutar conseguimos ganhar a consciência para fazer frente aos problemas não só essa metáfora do levantar-se sempre ser resiliente mas se a gente então combina essas duas metáforas e utiliza a metáfora da alta acusação em que você leva a vida inteira através de suas crenças se auto-acusando na medida em que você alcança isso e segue quer dizer isso te dá mais força para continuar digamos assim lutando quer dizer o fato de você ter mais autoconhecimento faz com que você ganhe essa coragem digamos assim essa persistência para continuar lutando e se calhar menos medo de viver o momento porque quando a pessoa não se vê auto-suficiente por causa dessas crenças que muitas vezes nos inibem de nos sentirmos suficientes para viver a realidade a pessoa quase que vai pondo o foco naquilo que ainda lhe falta ser feito então deixa-me estudar para conseguir o resultado daquele teste deixa-me acabar a primária para conseguir entrar no preparatório deixa-me acabar o preparatório para ir para o liceu ou para o secundário deixa-me acabar o secundário e ir para a faculdade deixa-me acabar o secundário e ir para o mundo do trabalho deixa-me chegar à reforma e de repente estamos no fim e não vivemos um belo dia você olha para trás e diz mas como foi que eu vivi mesmo eu sempre estive ou vendo focando o futuro eu sempre estive no passado e deixei de viver bem com a minha família ou até mesmo fazer o meu trabalho da forma que eu sempre gostei ou eventualmente de buscar os meus valores não é isso? e naturalmente que é assim então aí como nós estamos falando em psicoterapia e a importância de fazer psicoterapia eu creio que a psicoterapia traz para você todo esse conhecimento não só nesse nível mais superficial mas progressivamente você vai entrando mais camada até a chegar em coisas mais estruturais ou seja coisas que realmente são e eu não estou falando aqui simplesmente de fazer terapia para buscar na infância necessariamente mas você vai estar trabalhando coisas que de alguma forma vieram desse seu desenvolvimento como é que você desenvolve as suas crenças? acaba a ideia não, não eu estava complementando inclusive um raciocínio que você colocou anteriormente ou seja naturalmente nós temos não só experiências que são negativas e que nos fizeram ver esse lado negativo em que nós nos acusamos e eventualmente acusamos os outros mas também de um modo geral nós temos experiências positivas e é esse equilíbrio entre um e outro que de certa forma vai nos tornar digamos mais pronto para ir para um lado ou para outro porque nessa pesquisa do processo terapêutico nós vamos pegando nos exemplos da vida da própria pessoa porque é sempre a vida dela que serve de referência para o processo dessa mudança nós vamos encontrando padrões que ela repete para manter as crenças que vão manter os problemas sim sim é uma espécie de não só círculo ou circuito talvez até uma espiral que vai ou num sentido ou no outro então na medida que o indivíduo vai se conhecendo esse padrão você então desfaz essa espiral negativa dando a ela talvez um outro sentido em outra direção muitas vezes só pela simples consciência do padrão porque nós podemos ver nesse exemplo que falamos há pouco alguém que sei lá tem 40 ou 50 anos e percebe que nunca foi suficiente mas quando nós vamos ver de facto o que essa pessoa conseguiu ela superou um monte de experiências e que ao superar nunca valorizou porque só valoriza o que ainda lhe falta então você quando tinha 10 anos aconteceu isso quando aconteceu isto aos 20 a mesma coisa quando aconteceu aos 30 a mesma coisa o fator comum às 10 ou 20 experiências diferentes é a mesma atitude com a mesma pessoa mas o fator comum às 20 experiências diferentes é que você superou todas e você não valorizou esse padrão exatamente na nossa área nós denominamos esse padrão na realidade como estratégias compensatórias você na realidade automatiza e passa a viver esse padrão repetitivo e por trás dessas estratégias sempre tem uma ideia é um pressuposto por exemplo na medida em que eu repito esse padrão vamos imaginar que seja um padrão de me submeter por exemplo me submeto no emprego esse é meu padrão ou eventualmente eu me submeto em casa ou eu me esquivo na medida em que você tem esse padrão e que você o reconhece você vai reconhecer também uma suposição um pressuposto por trás disso se eu não me submeto o que vai acontecer? então eu não vou ser amado suficientemente mas isso não é consciente na medida em que isso se torna consciente a forma de você mudar essa visão é mudando o seu comportamento o que vai acontecer por exemplo se eu deixo se eu paro de me submeter ou de estar abaixo ou de seguir sempre as ordens então são vários padrões que eventualmente você muda no seu comportamento e consequentemente ao mudar esse comportamento você vai também mudar esse pressuposto por trás disso e são esses pressupostos que mantêm esses comportamentos repetitivos não é isso? por isso é que eles são circulares exato exato isso por exemplo o meu trabalho de doutoramento foi muito tentar entender porque é que uns deprimem e outros não e a conclusão de seis anos de investigação resume-se à frase que tem a ver exatamente com o que o professor Elias Mar acabou de dizer que é nós mudamos pelo que fazemos portanto nós mudamos pelo que fazemos é essencialmente isto as pessoas esquecem-se que para terem resultados diferentes têm que se comportar de maneira diferente têm que pensar de maneira diferente as emoções é uma consequência dessa alteração de maneira de viver e de pensar porque não vamos conseguir de facto termos uma uma capacidade de autoanálise diferente se mantemos exatamente os mesmos padrões isso entra em uma coisa muito interessante que frequentemente se imagina ou se pensa que o simples fato de você conhecer um problema e ter digamos uma visão mais intelectual desse problema que é o suficiente e eu diria que não é bem assim ou seja conhecer é apenas um passo conhecer é apenas uma parte ou seja na medida em que existe mudança de comportamento decorrente deste conhecimento então realmente você começa a desfazer esse circuito esse movimento circular negativo que se faz e depois isso dá vontade porque o próprio processo quando é tipo um trabalho de detetivo nós estamos naquele processo de começar quase que a ficar fascinados com as nossas próprias vulnerabilidades e começamos a ter aquele encanto mágico de dizer que coisas maravilhosas que eu estou a descobrir em mim por isso é que eu não conseguia sentir-me bem por isso é que eu não estava a viver bem a minha vida por isso é que eu não via as minhas forças desta forma e portanto é quase que uma a consciência traz uma magia também desse autoconhecimento que nos traz força que nos traz capacidade você tem razão inclusive você me faz pensar em um trabalho que nós temos realizado aqui em Salvador na escola escola pública com adolescentes que envolve exatamente essa metáfora do detetive ou seja dessa investigação né é muito interessante porque nós podemos levar isso inclusive a adolescentes esse trabalho que nós desenvolvemos aqui foi exatamente a adaptação deste tipo de psicoterapia para adolescentes nas escolas certamente nós ensinamos isso para os meninos na própria sala de aula e o que é interessante é que a gente pode fazer isso em várias etapas sendo que a primeira etapa na realidade é uma etapa que nós chamamos de detetive da mente então o adolescente ele é treinado para ser o detetive da mente ou seja nós estamos ensinando o adolescente a fazer as perguntas para que ele realmente entenda e perceba aqueles pensamentos e possíveis distorções nesse pensamento a gente dá para eles instrumentos para eles modificarem essas distorções mas o que é mais interessante ainda é que esses meninos podem continuar a buscar nisso que a gente chama da metáfora do vulcão aquilo que está mais interno e mais quente que são justamente aquelas crenças são a forma de se ver e aí então está encerrada a parte que nós ensinamos desses meninos que é a etapa do detetive isso não basta nós entramos agora na realidade na etapa do advogado e aí aquilo vai ser colocado em julgamento e aí então esses adolescentes eles ganham a capacidade de colocar esta acusação em julgamento no tribunal e isso é é inovador porque quer queiramos quer não o mundo se nós conseguimos mudar as coisas no momento da construção quando ainda somos novos ou quando ainda estamos na nossa juventude ou na infância é quando nós vamos ter mais facilidade em moldar crenças que sejam mais construtivas e poderosas para a adaptação futura porque senão nós acabamos por manter um padrão de crenças que vai facilitar as vulnerabilidades e um pouco este mundo que nós vemos hoje com pouca tolerância à frustração com uma personalização do mundo ou dos problemas do mundo como se fosse algo contra as pessoas não é? parece que está tudo contra nós mas quando eu não sou aí quando eu não estou a conseguir ainda provocar nenhuma alteração no mundo e eu começo a perceber que o fator comum há 20 coisas diferentes que estão contra mim e que não têm interação entre elas o fator comum sou eu se calhar eu tenho que entender aqui alguma coisa nessa crença e nessa capacidade de autoanálise exato e se nós ensinamos isso ao adolescente por exemplo na medida em que ele investiga como um detetive e julga como um advogado na realidade ele vai perceber que aquela autoacusação aquele promotor de certa forma é abusivo e aí tem uma outra fase é que a fase em que o indivíduo se torna o juiz ou seja para inclusive colocar aquele aquele promotor aquele advogado de defesa que abusa o tempo todo não para é feriado é dia é noite para que ele perceba que esse promotor esse advogado de acusação é abusivo e que pode ser julgado ele próprio na medida em que ele é julgado colocado no tribunal e é condenado então esse 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 autocrítico esse advogado ele começa então a ter a chance de se reciclar e de se reabilitar e transformar por exemplo transformar-se num 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 promotor mais justo né é nesse momento nesse momento em que nós nós vemos exatamente o equilíbrio entre a defesa ou seja aquelas coisas que dizem a sua defesa e até mesmo aquele promotor o advogado que terá razão em determinados momentos é muito importante que esse crítico interno em determinados momentos ele faz falta então ele não pode ser destruído na realidade ele só não pode ser abusivo então administrar esse equilíbrio é que é muito importante mas existe uma quarta fase a fase final é quando nós treinamos esses adolescentes pra serem ou tornarem-se os mestres digamos assim da sua própria mente e o que que eles aprendem na realidade como mestres da mente eles tendem a aprender a ser assertivos assertividade é uma forma de você colocar de maneira clara honesta e tranquila aquilo que você pensa esse adolescente ele tem também de aprender a ser ético e a gente tem de dar noções de ética pra esses adolescentes e a parte interessante é que também não há ética nem moral se não houver consciência por isso é que é fundamental para chegar a essa mestria exatamente e aí você completa isso por exemplo em treinamento de atenção plena e mindfulness com isso você completa realmente um trabalho muito interessante que pode fazer com adolescente mas não só adolescente isso serve para o adulto também mas eu pedi para descrever isso que a gente faz aqui nas escolas públicas com os adolescentes em função do fato de você ter usado a metáfora do detetive que eu acho que é fundamental ou seja que nós chamamos de detetive da mente e é curioso ver que quanto quanto menos consciência eu tenho por um lado eu vou aumentar o meu lugar de vítima e vou aumentar o papel do advogado do diabo abusador e tirano exatamente vamos ter exatamente eu creio que isso resume um pouco isso completa um pouco essa ideia que eu tenho da psicoterapia ou seja no final das contas os modelos de psicoterapia eles estão trabalhando as mesmas coisas só que utilizam metáforas diferentes técnicas diferentes para a gente alcançar essas coisas que você está colocando eu sei por exemplo que você faz a terapia interpessoal que é extremamente importante eu atuo mais na terapia cognitivo comportamental ou processual foi o modelo que eu fiz mas no final das contas o objetivo é o mesmo certo e o fator comum às duas e é bom que as pessoas percebam o fator comum à terapia cognitiva processual à interpessoal à cognitiva ou comportamental e a várias outras é que nós temos um fator que nos une que é a ciência nós não estamos a fazer isto apenas com um jeito para a coisa não é isto tem a ver com a investigação com estudos que estão por trás como estes vários que tem publicado recentemente não é que sustentam muito daquilo que está a ser feito isso foi muito interessante Evandro porque quando você me conheceu eu diria que nós tínhamos um centro de pesquisa clínica para medicamentos aqui em Salvador naquele momento nós estávamos desenvolvendo junto com a indústria uma investigação envolvendo medicamentos mas isso nos deu uma experiência muito grande para fazer esses mesmos trabalhos para testar as psicoterapias então no caso da terapia cognitiva processual já houve trabalhos comparando e demonstrando que ela ajuda pessoas com diferentes tipos de sofrimento por exemplo existem pessoas que tem o que vocês chamam de POC e que nós chamamos de TOC transtorno obsessivo compulsivo mostra a ajuda perturbação não é isso essa pandemia eu creio que está provocando e trazendo muito aquilo que nós chamamos de estresse pós-traumático pessoas que têm perdido parentes em situações absolutamente catastróficas e que tem um estresse grave e crônico que se chama de estresse pós-traumático pois bem nós fizemos trabalho também clínico investigação clínica mostrando que funciona e ajuda as pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático e uma outra condição aliás duas outras que também nós fizemos investigação e que demonstram que esse tipo de terapia funciona na depressão nesse mesmo trabalho inclusive comparando depressão e um outro tipo de terapia que se chama de ativação comportamental que é muito importante e na fobia social também ou seja no transtorno de ansiedade social ou na perturbação não sei como é que vocês chamam em Portugal perturbação exato ansiedade generalizada sim e essas perturbações o fator comum é que nós temos um contexto de vida que é a pandemia que facilitou a expressão destes quadros clínicos a nível mundial podemos dizer que isto é quase que a próxima pandemia é recuperar a saúde mental do impacto da Covid-19 e que vai durar muitos anos nós temos ainda a consequência disso durante muitos anos porque quando você pensa por exemplo o tempo que eu não sei provavelmente em Portugal vocês não fecharam durante muito tempo as escolas aqui no Brasil a grande maioria das escolas foram fechadas praticamente durante quase dois anos um ano e meio que tem durado essa nós fizemos períodos longos mas tivemos uma abertura no ano passado ainda no início do ano letivo mas depois voltou a fechar depois voltou a abrir e depois voltou a fechar e fomos tendo intervalos mas nunca mas nunca deixamos de ter um esforço de uma adaptação tecnológica online que teremos alguma preocupação grande para a parte da adaptação online isso realmente é uma coisa que se corrige que é adaptada aqui em classes sociais mais altas mas se a gente vai para a escola pública ou seja o Brasil é um país pobre quando a gente fala por exemplo de nós estamos por exemplo no nordeste do Brasil as escolas públicas elas realmente têm muito pouco recurso então há muita gente ainda que não tem acesso à internet então se você considera o prejuízo que as pessoas estão tendo é incalculável certo sim sim e tentar compensar realmente as perdas temporárias que houve para tentar prevenir danos permanentes ainda vamos ver se realmente isso vai ser viável ou se não vai não é porque de facto temos aqui esse resultado que ainda não sabemos como é que vai ser esperemos que se consiga recuperar pelo menos na maior parte dos casos e tem que haver um esforço permanente e constante para tentar compensar de facto o impacto que esta pandemia teve no entanto se nós percebermos o que é que foi a última pandemia nós estamos de facto o mundo está a conseguir fazer um trabalho que também nós não podemos deixar de valorizar porque o mundo também tem feito um trabalho de louvar pelo esforço de trabalho conjunto desenvolvimento das vacinas de uma forma recorde sim sim e a comunicação e a ciência quer dizer nunca houve tanta partilha de informação e de investigação sem quase que pedir nada em troca ou seja uma informação dada quase para permitir o avanço mais rápido de todas estas intervenções portanto há muita coisa que ainda tem que ser feita há muita coisa que foi feita e o fator comum a tudo antes durante e depois é que de facto somos seres humanos e a nossa saúde mental ficou claramente afetada com isto não é? Uma das... Sim Não, diga, diga Eu ia fazer algumas perguntas Eu ia comentar na realidade como isso é atual você vê por exemplo agora nesse período das Olimpíadas como isso se chamou a atenção com a digamos a revelação daquela ginasta Simone Biles que de repente por exemplo mostrou para o mundo que se você não tem digamos saúde mental dificilmente você realmente vai fazer coisas extraordinárias que ela é capaz de fazer É o nosso slogan da sessão de hoje que é sem saúde mental tudo fica mal Exato E nós temos aqui algumas perguntas que ao longo do dia eu fui partilhando com os nossos históricos seguidores isto no sentido dos históricos que ao longo deste ano quando comecei este projeto online eu comecei a perceber que era preciso dar aqui um nome por forma que as pessoas percebam a linguagem que permite aumentar o sentido da responsabilidade individual que permite reduzir a vitimização que permite as pessoas perceberem que a filosofia de vida a maneira que me olham para a vida conta e interfere no nosso equilíbrio se calhar em um contexto de comunidade de pessoas que nos ajudam a pensar em nós próprios numa tentativa socrática e não doutrinária de ajudar a pensar e portanto com tudo isto percebi que o fator de construção de muitos métodos terapêuticos foi o estoicismo e o estoicismo que vem há 2400 anos atrás também estava ancorado em quatro grandes âncoras que era a sabedoria a importância do conhecimento para nos dar poder para gerir os problemas e as circunstâncias a parte da temperança ou do temperamento a capacidade de gerir aquilo que somos e as nossas características a forma como a justiça que é outra virtude cardinal também do estoicismo nós sermos justos e conseguimos ter um julgamento justo e adequado dos processos de adaptação às circunstâncias e aos contextos de vida e por último a coragem a coragem por causa da importância de que o medo faz parte da vida e é só porque o medo está presente é que nós somos corajosos caso contrário corajosos nesse sentido os nossos seguidores dos estoicos seguidores se não querem ser vítimas mantenham-se estoicos um bocadinho a brinca de liviar de livermos as coisas mas acaba por ser uma palavra realmente que acaba por juntar muito destes conceitos e temos algumas palavras que eu fui colocando ao longo do dia nas nossas histórias para até pedir aqui a sua opinião e a sua resposta por exemplo o Sandro colocou-nos uma pergunta que é quais são os sintomas de uma má saúde mental veja bem uma má saúde mental como isso é muito amplo tudo aquilo que traz prejuízo ao indivíduo e quando eu digo prejuízo é prejuízo digamos ao seu funcionamento e quando a gente fala em funcionamento por exemplo ao seu bem estar isso de fato pode indicar digamos sintomas de que a saúde mental não está bem a gente precisa geralmente ser um pouquinho mais específico então por exemplo existem tipos diferentes de transtornos mentais perturbações como você fala e naturalmente que os sintomas e os sinais de cada uma dessas são diferentes então o fato de um indivíduo realmente estar em determinados momentos infeliz ou insatisfeito isso não quer dizer que ele tem uma perturbação mental ou uma perturbação psiquiátrica mas que eventualmente ele também possa se beneficiar de um trabalho psicoterápico por exemplo isso faz lembrar a proposta do que nós dizíamos no início e pegando aqui como um sintoma de mostrar que alguma coisa não está bem na nossa saúde mental é que quando a nossa consciência não é grande porque não é grande coisa quando nós temos dificuldades realmente em ter consciência do que se passa na nossa vida em termos de pensamento ou de emoções o nosso corpo fala connosco ele mostra-nos sinais e sintomas não é? sim, sim claro claro concordo desde a caspa desde dores de barriga desde a perturbações gástricas intestinais as manifestações físicas de um modo geral as próprias emoções elas se expressam no corpo e quando você tem isso de uma forma crônica e repetida as consequências realmente vão para o próprio corpo sobre a forma por exemplo não só disso gastroenterite e uma série de outras coisas e eventualmente coisas mais graves baixa de imunidade e outras coisas ou seja o corpo é intrusivo porque o corpo basicamente fala conosco do tipo olha você aí não está pensando em condições pega lá um valente uma chacoalhada aí no coração pega aí uma caspa vai fazer vai fazer exercício físico vai realmente fazer realmente vai meditar vai fazer yoga ou qualquer coisa desse tipo para que realmente você consiga realmente um equilíbrio melhor para que o seu corpo funcione bem ou seja basicamente ouvir e se calhar aqui para o Sandro ouvir o corpo ouvir os sintomas e conversar conversar nesse sentido do processo para ter um bom advogado de defesa ou seja não é o conversar pura e simplesmente mas conversar com alguém um profissional que está preparado e digamos assim e que seja competente o suficiente para ajudá-lo a fazer aquele questionamento socrático que você citou certo a Rita por exemplo pergunta o que é a psicoterapia e qual a diferença entre a psicoterapia e a conversa olha a conversa nós podemos ter com qualquer pessoa se você vai para a sua terapia provavelmente lá você vai ter um tipo diferente de conversa não é isso só que a conversa do psicoterapeuta ela é mais dirigida ou seja o terapeuta sabe geralmente como ajudá-lo as perguntas que o terapeuta faz e ajuda você inclusive a aprender a fazer sozinho são muito diferentes da conversa que você tem com um amigo a conversa que você tem com seu pai a conversa que você tem com alguém que você acabou de conhecer ou com a namorada ou seja na terapia você costuma ter uma espécie de meta e objetivos a cumprir e o terapeuta ajuda você realmente a ir nessa direção ou seja é quase que eu vou procurar o terapeuta em que eu vou recorrer a ele como alguém que passa a ser quase que o meu advogado de fora em que eu estou a ouvir através dessa questão interpessoal e depois eu vou tentar replicar o que eu fiz e que aprendi a fazer na consulta passo a fazer na minha própria vida comigo mesmo tem uma outra coisa que talvez se adapte também a isso que você está falando Ivandro é o que nós em terapia cognitiva chamamos de descoberta guiada ou seja quem descobre é a própria pessoa que está em psicoterapia o terapeuta apenas o guia com as perguntas corretas isso é muito interessante porque eu posso chegar para você vamos imaginar que você seja meu paciente e eu diga para você olha Ivandro me parece que você se vê como uma pessoa incompetente e eu e continuo um discurso dessa forma é muito diferente de eu perguntar para você oi Ivandro o fato de você estar com aquela dificuldade o que aquilo significa para você a resposta que você vai dar vai me levar novas perguntas para que você próprio chegue a essa conclusão poxa parece que eu me vejo como uma pessoa incompetente você chegou ao fundo você chegou a reconhecer a sua crença de incompetência mas foi você quem descobriu isso é um aspecto muito importante da psicoterapia que a gente chama de descoberta guiada e esse processo faz-me sentir muito mais seguro e gostar mais de mim ao longo do processo do que eu achar que mudei por causa do outro ou seja a mudança foi por mim a própria causa fui eu próprio que consegui fazer esse trabalho individual fui eu próprio que descobri é isso e isso realmente é o que é preciso para as pessoas sentir o empowerment e perceberem que ficaram melhores ainda por cima ficaram melhores que talvez para o resto da vida porque depois levam essas competências que não ficam dependentes da farmácia na nossa linha de psicoterapia na terapia cognitiva processual o momento simbólico extremamente importante disso é quando o indivíduo se transforma no juiz percebe ele foi detetive ele foi advogado mas depois ele se transforma em juiz e dali para ser mestre o mestre da própria vida certo olha e se faz lembrar é quase que deixou de ser o ator passou para realizador de cinema não é? para se ver ao longe exatamente só que eu e ele é o coração está tudo ligado não é? a emoção o Pedro diz numa atitude aqui mais desafiante falar serve para alguma coisa sem tomar medicações nós mudamos? claro que sim veja bem eu tenho uma experiência grande de psicofarmacologia ou seja durante muitos anos eu fui considerado principalmente psicofarmacologista e muito pouco psicoterapeuta e é claro que os medicamentos ajudam mas os medicamentos eles não ajudam em tudo e nem chega a todos os problemas se você tem uma perturbação psiquiátrica importante como por exemplo esquizofrenia transtorno bipolar e uma série de outras o medicamento é extremamente importante você pode ser ajudado com o medicamento também algumas condições de ansiedade extremamente intensas e importantes mas o medicamento seguramente não faz tudo ou seja existe inclusive algumas condições em que a psicoterapia é mais importante do que os medicamentos então a gente sabe que por exemplo nas perturbações de ansiedade eu estou tentando usar o termo de vocês a gente sempre fala em transtorno mas nas perturbações de ansiedade nós sabemos que a participação e o conhecimento do próprio indivíduo é extremamente importante ou seja ele pode tomar um medicamento um medicamento para inclusive sedar ficar calmo algumas vezes mas se ele não enfrenta provavelmente esse problema continuará existindo e ele provavelmente continuará necessitando de medicamento durante muito tempo até mesmo na depressão claro que a gente tem diferentes tipos de depressão e algumas precisam muito do medicamento e às vezes se precisa da vida inteira a utilização do medicamento mas tem outros indivíduos não podemos separar saúde mental sem uma neurobiologia funcional exatamente e nós vemos muitas pessoas infelizmente começamos a ver muita gente ainda a separar a saúde mental como se fosse uma coisa à parte da parte neurobiológica e as coisas estão ligadas portanto uma depressão traduz-se na neuroquímica há um impacto na neuroquímica na expressão genética não é isso? exatamente e isto as pessoas têm que perceber que há uma relação entre as duas coisas exatamente é muito importante saber por exemplo que os genes não mudam mas a expressão deles podem mudar é aquilo que se chama de epigenética e algumas vezes inclusive o que se muda na psicoterapia é justamente essa expressão certo e isso é orgânico ou não? isso é físico? exatamente sim e o próprio pensar diferente traduz-se depois numa resposta emocional diferente cujo corpo em termos fisiológicos se manifesta por exemplo num alívio naquela retina espinha que nós temos ou naquela sensação de quando perdemos a carteira que as tripas vão abaixo e vêm acima não é? quer dizer ninguém tomou nada ninguém injetou nada naquele momento e o nosso corpo pela perceção e pelo impacto emocional ele reagiu portanto tivemos ali uma resposta neuroquímica precisamente pela nossa perceção e de facto aqui é bom que se perceba que a medicação tem um importante contributo a partir de certo nível de sintomatologia e temos que respeitar a importância da biologia e da psicoterapia nesse processo temos ainda mais uma pergunta do António que diz qual é o segredo para prevenir novas depressões aqui a gente tem de voltar e dizer o seguinte existem diferentes tipos de depressão existem alguns tipos de depressão que eu diria que tem uma carga biológica neuroquímica talvez muito forte e algumas dessas pessoas realmente elas precisarão de medicamento e também psicoterapia por muito tempo e às vezes pela vida inteira mas não é a regra ou seja o que se prova e que se mostra é que a depender do tipo de depressão o indivíduo pode atuar psicoterapicamente aprender e inclusive ficar bom da depressão principalmente aquelas depressões mais leves a moderada e que não tem uma carga biológica muito intensa a gente sabe que a genética a herança também atua nesse caso aí então é importante por exemplo que a gente saiba que há diferentes tipos de depressão e que o conhecimento que a gente tem é que na medida em que você combina o uso de medicamentos e também psicoterapia essa combinação costuma realmente ajudar mais o indivíduo Tinha aqui um dos nossos também seguidores a perguntar aqui a parte de enquadrar a importância da psicoterapia no contexto da pandemia é o António acho eu sim Eu até perguntaria a você Evandro provavelmente na sua prática você provavelmente começou a ter uma demanda maior de necessidade de psicoterapia ou seja praticamente todos nós temos essa demanda maior e inclusive nós vimos muitos pacientes que a gente já tinha já não via há muito tempo por exemplo pacientes que eventualmente já tinham exato e que de repente começaram a voltar ou seja a pandemia trouxe um peso muito grande para as pessoas eu estou aqui eu não esqueço isso faz me lembrar um paciente que me disse sabe doutor eu vim cá essa consulta porque eu percebi que esse é o meu momento social da semana inclusive para ter essa possibilidade de conversar com você eu estou aqui por coincidência diante de mim do computador com o trabalho que é da Harvard Business Review que está mostrando aqui inclusive que em termos de bem-estar 85% das pessoas eles trabalharam com 1500 pessoas 85% das pessoas declinaram no seu bem-estar durante a pandemia e apenas 22% melhoraram e aí coloca muito claramente como foi importante por exemplo para esses indivíduos a carga de trabalho maior a não separação por exemplo do que é trabalho e do que é a casa ou seja de repente você não delimita mais um tempo específico para o trabalho e outro tempo para a casa ou seja tudo se misturou são coisas que realmente a pandemia fez com que ficasse muito mais complicado e esse estudo que partilhou faz-me lembrar outro que eu li há cerca de uns dois ou três meses atrás que esses sintomas tenderam a agravar-se quanto mais tempo as pessoas tiveram com acesso à comunicação social negativa pelo excesso de horas ligadas aos assuntos da pandemia e pelos algoritmos das redes sociais de estarem sempre a mastigar o mesmo tipo de informação por isso é que é importante nós sabemos e é importante inclusive que a gente saiba como se proteger eu pessoalmente realmente me protegi da seguinte forma eu praticamente só vejo um noticiário por dia ou seja eu tenho uma hora específica somos dois também é igual e realmente só ouço aquele ou seja fora daquele momento eu não ouço então habitualmente eu não tenho tempo de ler jornal mas nos finais de semana eu leio uma revista digamos que resume tudo na semana para ficar um pouco atualizado e se calhar o mundo não mudou o tempo um dia para o outro depois não pois é mas o bombardeio permanente na televisão e nas redes sociais e você está o tempo todo ouvindo isso realmente é algo que não é bom para a saúde mental né claro aliás ainda por cima só se fala dessa doença e não de todas as outras porque há muitas outras que também matam diariamente e parece que agora só mata a Covid não é e para além disso ainda se chamaram a morte também houve uma fase pelo menos eu percebi isso naquilo que eu fui vendo não só aqui em Portugal mas com muitos dos clientes que estão espalhados pela diáspora pelo mundo fora que transformaram em muitos sítios transformaram a morte numa doença como se morrer fosse uma doença não é e nós não podemos transformar a morte também em doença e portanto isso é um processo que faz parte natural da vida sim podemos também é como um envelhecimento as pessoas transformarem um envelhecimento como se fosse uma doença se calhar daqui a 50 anos vai ser não é é agora bom naturalmente nós vamos provavelmente poder viver muito mais não é talvez quem sabe mais do que 100 anos ou mesmo mais ainda não é verdade verdade a longevidade está ficando cada vez maior não é das pessoas acho que a esperança média vai ser entre os 120 e os 150 não é assim uma coisa que estão a falar mas isso pronto se calhar não é para para estas gerações que estão agora vivas neste momento se calhar para os mais velhas ainda de qualquer maneira acho que aqui destas perguntas do dia estão estava aqui só a ver aqui nestes comentários que nós temos dos nossos participantes seguidores a Mércia Cristina a pandemia nos tirou dos trilhos verdade verdade a necessidade de reequilíbrio a todos os níveis que a pandemia também obrigou e o António a dizer que muitos governos sofreram esquizofrenia mas isso são outras andanças para assuntos seja um outro tipo de discussão exatamente outro tipo que não psicoterapia e pandemia professor passou uma hora não sei se reparou mas foi foi um um tempo que voou eu não me senti passar realmente eu creio que nós ficamos no aqui e no agora nós não pensamos nem no futuro nem no passado é verdade literalmente literalmente mas realmente quando os momentos valem a pena por si só de facto o tempo voa e isso é talvez a melhor experiência que todos podemos ter na vida é que quando a vida é boa nós se calhar estamos muito mais a apreciar o momento do que a pensar na vida e acho que foi isso que eu senti hoje aqui a fazer esta live consigo portanto foi um prazer e uma honra muito grande tê-lo aqui no programa foi um prazer enorme para mim também eu agradeço muito e de fato foi um prazer Ivano muito obrigado vamos repetir isto entretanto um destes dias aos nossos seguidores estoicos convido-vos a que se viram a live e gostaram partilhem esta live ela vai ficar disponível já a seguir no Instagram e vai estrear amanhã no meu canal do Youtube portanto podem também aceder ao canal do Youtube e subscrever o canal que ela vai ficar lá disponível para partilharem com os vossos amigos que não têm Instagram e espero que com aquela consciência que espero que tenhamos conseguido aumentar hoje sobre este assunto da psicoterapia e da pandemia que com esta consciência aumentada possam tomar as decisões que são importantes para reduzirem as vossas vulnerabilidades e aumentarem as vossas forças as vossas resiliências porque a vida é feita dessa capacidade de adaptação entre aquilo que somos aquilo que temos e aquilo que fazemos portanto uma boa noite a todos muito obrigado e até a próxima semana aliás a propósito para a semana convido-o a assistir porque para a semana a nossa live vai ser sobre o que Sylvester Salon me ensinou quando eu estive no aniversário dele em 2018 em Londres vamos falar sobre estas questões do ring e da importância da pancada na vida para continuar a andar para a frente ok boa noite muito obrigado boa noite